O bem grudadinho no meu, me amando, me deixando louco, eu grudadinho no seu Baila, baila comigo, baila comigo, amor Baila, baila comigo, quero sentir teu calor Baila, baila comigo, baila comigo, amor Baila, baila comigo, quero sentir teu calor Vou me agulhar na ilusão de uma loucura sem fim Transforma todos meus sonhos no mais puro e belo jardim Nessa dança calente, toca teu corpo com as mãos Sentir o teu corpo quente, estande do teu som Baila, baila comigo, baila comigo, amor Baila, baila comigo, quero sentir teu calor Baila, baila comigo, baila comigo, amor Baila, baila comigo, quero sentir teu calor Obrigada aí, a Polícia Militar, a Prefeitura de São Paulo, siga lá Comigo Comigo Oi, Tietchan Ah, ah, ah Uh Vou mergulhar na ilusão de uma loucura sem fim Transforma todos meus sonhos no mais puro e belo jardim Nessa dança calente, toca teu corpo com as mãos Sentir o teu corpo quente, estande do teu som Baila, baila comigo, baila comigo, amor Baila, baila comigo, quero sentir teu calor Baila, baila comigo, baila comigo, amor Baila, baila comigo, baila comigo, quero sentir teu calor Baila, baila comigo, baila comigo, amor Baila, baila comigo, baila comigo, quero sentir teu calor Oh, ai Ei Eu tenho certeza que eu vou Ai, quem gostou pode aplaudir, hein pessoal Vai dar um ventinho da galera pra eles? Aí sim! Valeu gente! Obrigado! Rapaz! Obrigado por esse convite!